Toca pra mim, toca Ele é Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim E aí, Daniel, o que é que eu faço? Ela está me filmando Eu acho que ela está assim Dispulsando o Guilherme que eu faço Quando lhe falar de amor Sei que ela vai se amarrar E um cara simples como eu Ela com certeza vai se ligar Ora que o Ojamar falou que Baile dos Coroas é só amanhã Vamos pronto Pelo jeito do seu jeito mudar Ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo Que eu gosto de pregas Que não bada Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou de quem E a gente já fazendo aquela live bacana Aquela live pai d'égua E a gente já pede pra galera ir compartilhando A live aqui do Clube da Saudade Não sou DJ Eu só quero amar E dar um beijo Já comigo Quero te encontrar E não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Nem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Olha gente Estamos direto aqui do Quero brilhos Já estamos direto aí ao vivo Pelo Facebook Aqui do Clube da Saudade Direto pro mundo inteiro Através aí do Facebook do nosso parceiro Osma Souza DJ Sandro Guilherme já vai detonando assim Desse jeito Aqui do Clube da Saudade Ao lado Na nossa baseira DJ Deniz Ineri Bora Compartilha aí Vem pro Clube da Saudade Vem que aqui é assim É pressão Bora Mais uma 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 Toma Fala pra mim Conta pra mim Bora de volta Mais uma Duas horas Três horas O cara aguenta Agora de manhã De tarde De noite De madrugada Desse jeito O cara não aguenta não E vem É doido Como é que é Ela me beijava Me abraçava Me apertava E dizia que adorava Nunca vi ninguém Na minha vida Desse jeito Que tá toda hora Afim de jerecar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Meu parceiro Anjo Negro Sacou isso aqui De dar valor Meu parceiro Gato Félix Jorge E vai E vem E vai E vem E vai Toma Vai Segura Agora que o DJ Sandro Guilherme Já vai metendo ficha Aqui no Fusquinha Bola Denise Te puxa Te puxa Fusquinha É o Fusquinha Desse jeito Para chamar Passa o pano Passa o pano E pra galera ver Vamos ao Fusquinha Quem é que não tem hora Pra chegar em casa aí Quem é que não tem hora Pra chegar em casa E que vai tomar todas Então bora Segura É isso Se eu me amarro Todo dia Eu bebo certo Por tua fantasia É esse meu tesouro Não te troca E olha gente Quem quiser acompanhar aí Viu A nossa transmissão Pelo Face É só procurar Osmar Sousa 2 O Sousa Cousé Procura aí Pra você acessar Essa live Quem é? Quem é? Ele me atende Quando eu quero mais Eu danço brega Sem parar Como é que é clube? E vem a sede Eu quero tomar Só bebo cefa Só bebo cefa É por isso que eu bebo E não é pouco Que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa A cefa conquistou meu coração Só bebo cefa Só bebo cefa Servei a cerveja Que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa A cefa conquistou meu coração É do Paraguai Aqui no Clube da Saudade Que o cara chega Sabe que vai escutar Sabe que vai tomar uma cerveja Estupidamente gelada Então a gente se chama Você que ainda tá em casa Vem aqui pro Clube da Saudade Pra curtir esse sabadão Levanta da cama E vem pra cá É do Pará Cerveja igual E não bate mais Fala que hoje DJ Sandro Guilherme DJ Denise Neri Do comando do Fusquinha Ele é demais Cerveja é certo O resto tanto faz Isso é que é ser um bom rapaz Ele é Sandro Guilherme Ele me atende Quando eu quero mais Eu danço prega Sem parar Você está viajando Com o Fusquinha da Saudade E vem aqui Eu quero tomar Só bebo cefa Só bebo cefa Cerveja é cerveja A partir de agora O chão Só bebo cefa Só bebo cefa Cerveja é cerveja Que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa A cefa Com o meu coração Não Não Rapaz, pensa num sábado bacana. Olha a galera aí, lotando o Clube da Saudade. E hoje, DJ Sandro Guilherme fazendo essa participação especial. Aqui no Fusquinha, ao lado da minha amiga DJ Denis Ineri. Obrigado, meu empresário Osmar Sousa, o Marques da Saudade. O cara que sempre dá credibilidade ao nosso trabalho. E é claro, essa legião que chega pra curtir o Clube da Saudade assim. E o DJ Sandro Guilherme vai tocar, meu irmão. Aquela saudade que dá sede. Bora. Bora pro salão. Curtir a Saudade assim. Puxa a manhã pro salão. Eu ontem fui encontrar com meu bem. E aí, Bio? Eu ontem fui rever o meu amor. E o tempo, e o tempo? O tempo passou, e ela mais linda ficou. Para lançar saudade no clube. Tão doce, tão pedra. Pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. E eu? Eu ontem fui rever o meu amor. Nossa amiga Giovanni Barros. Passou, e ela mais linda ficou. Um abraço do DJ Sandro. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Alô, Ivone. Ivone da Natura. Ela com o outro foi casar. Desse jeito. Eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou o seu amado, amante e amigo. E os finais de semana, ela ganha comigo. Ela casou, porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E a mulher quer o quê? E ela quer bem. Porque ela não te quis. Não casou comigo. Eu passei no Safadão, lá do Barreiro. Lá do Barreiro, velho. Aí a gente considera a galera lá do Barreiro. Seu André Guilhermes, sempre vai lá curtir com a galera lá. A saudade, tem grande DJ lá no Barreiro. Eu passei no Safadão. Empresário da Jaque Logística. Um abraço especial, mano. Porque de tudo ele tem. E a mulher quer o quê? Carro, casa e dinheiro. Edivaldo. E ela quer bem. E ela te deixou por quê, Edivaldo? Não casou comigo. Porque eu nada tenho. Bora! Pra cima! Toma! Vai! E aí, glúte! Bora que chegou a hora da gente esquentar na saudade. Desse jeito! E aí, glúte! E a gente faz parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem de pé me bate uma saudade o Brasil sem você Minha amiga Gil Fanetti. Obrigado, Gil Fanetti. Um abraço pra você, viu? E você sem mim também não vim jamais é a voz sem fim entre você e eu é a coisa mais Sandro Guilherme O top DJ do Brasil só resta agora vou agradecer a Deus hoje DJ Sandro ao lado da Denise Nery que a gente tem todo respeito um carinho todo especial beijando seu coração Denise E aí, glúte! Sona maciota! Olha o nosso parceiro Amarildo lá do Acará também com a gente, né Amarildo? Bora que hoje a gente falou Sandro vai lá pra Denise que hoje eu só saio daqui quando eu toco a última música hoje eu vou ficar liso no Clube da Saudade vambora é amor sem fim entre você e eu só resta agora vou agradecer a Deus mais uma mais uma mais uma mais uma Oi acelera a saudade a noite já vai e o dia já vem e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem e aí aqui que não vem DJ Sandro Guilherme durante esse tempo pintou outro amor mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem se a tua mulher não chega chama o gassum e pede traz mais uma cerveja e dois copos para mim e vou beber fingindo que ela já está aqui desse jeito mesmo tendo certeza que ela já vai e eu eu tenho muito medo de chorar DJ Sandro Guilherme já já tem o Denise a noite já vai e o dia já e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem que não vem durante esse tempo pintou outro amor mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem traz mais uma cerveja e dois copos para mim e vou beber fingindo que ela já está aqui DJ Denise hoje junto com o DJ Sandro Guilherme aqui no Fusquinha tem uma pergunta gente tá bacana o som aí tá bacana o som aí tá chegando bacana aí dá um ok dá um ok primeiro dia sem você fiquei muito bem liberdade sem você segundo dia sem você sair com alguém tudo certo sem você ninguém pra controlar a hora que cheguei ninguém ia perguntar com quem eu falei e no terceiro dia meus amigos eu procurei ei Farofa não te faz de doido se não se não o pau te acha agora que chegou meu parceiro Farofa ela é considerada você diz nossa amiga nossa amiga além daiana ela que tá dando mal falou hoje aqui no grupo da saudade que a gente deseja dedica né né Denise essa sequência pra ela e se você me ama eu sei vai me entender eu preciso de você a vida é mesmo assim erraria me ver agora eu já sei não posso viver sem você bora Jumar bora Jumar quero a gente descombinou com a Jumar né fazer meia hora de live então vá aproveitando aí que falta só 5 minutos aproveita agora eu já sei não posso viver sem você bora Big Show bora Big Show vai ser o Big Show da área bebe bora clube curtir a saudade assim com o Sandro Guilherme bora mais uma toma segura na aula vou aprender a falar inglês nós já sabe o português deve ser importante olha quem tá aqui com a gente Denise Teixeira lá de Parauapevas hoje conhecendo o clube da saudade ela toda rapaziada e olha como o clube tá meu irmão e a galera não para de chegar do clube da saudade bora vem conhecer o clube te puxa tenho vontade tenho vontade de um dia ser gente ser grande bom pro país do OIABOC ao chubir eu me orgulho de ser americano do sul 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 eu sei que um dia a minha vez vai chegar e com esse tal de buzeiro eu vou ver os estados e olha aí rapaz o Osma Souza o Marte da Saudade avisa pra galera né que esse é o baile da forra é como é o baile da forra Sandro Guilherme a galera não paga ingresso a festa toda portaria liberada e detalhe hein semana que vem de novo essa é a forra do Osma Souza do clube da saudade pra você a gente bora vem pro clube vem com o Chassi e aí Marli só na categoria bora viu bora viu parceiro bi o nome do whatsapp de um dia ser gente ser grande como o país do oi a boca e ao chugue eu me orgulho de ser americano do sul americano do sul eu sei que um dia a minha vez vai chegar e com esse tal de cruzeiro eu vou ver chegado nos Estados Unidos e volto olha essa onda eu vou ver chegado nos Estados Unidos e volto agora mais uma agora virando assim embora segura e boné eu vou dar um beijo na boca com sabor de hortelã sem rosca no meu corpo e deixa amar o batom me joga e me sacou que faz o que você quiser que ainda é pouco porque vim a corte eu nasci pra querer e viver pra te amar eu nasci pra querer e viver pra te amar eu nasci pra querer e viver pra te amar me dá um beijo na boca com sabor de hortelã sem rosca no meu corpo e deixa amar o batom olha que a gente tá fazendo aquele ping pong viu gente eu dei Sandro Guilherme eu dei Denise Neri eu vou passar aqui a bola pra Denise aí depois o Sandro Guilherme volta de novo e é porque eu nasci pra querer e viver pra te amar eu nasci pra querer e viver pra te amar eu nasci pra querer só na manha só na maciosa e viver pra te amar pra galera que tá curtindo essa live bacana uma boa noite a todos vocês viu e ainda dá tempo de vir aqui pro clube da saudade ela tem tipo uxa levanta dessa cama e vem curtir o baile meu irmão que tá filé tá boa noite a todos vocês O que é isso?